Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos agora uma palavra fundamental no Evangelho de São Marcos. Ele iniciou o seu Evangelho dizendo o princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, conduziu os seus leitores a pouco a pouco se aproximarem de Jesus tornando-se seus discípulos. E agora, só no final, uma profissão de fé vindo da boca de um pagão, um centurião, na verdade ele era Filho de Deus. Nós todos percorremos os caminhos do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a ouvir a sua boa nova, somos chamados a ser seus discípulos, somos chamados a reconhecê-lo como Filho de Deus. Os Evangelhos, não sei se vocês já observaram isso, foram escritos de trás para frente. Um estudioso disse assim, que o Evangelho é a história da paixão e ressurreição de Jesus, precedida de uma grande introdução. Todas as outras coisas foram escritas à luz deste grande acontecimento. Jesus morreu e ressuscitou. E se você toma os quatro Evangelhos, existe uma coincidência nos fatos principais. O que mesmo, diante de críticas, de pessoas, quem sabe agnósticas ou racionalistas, sei lá o que, Durante estes mais de dois mil anos, a narrativa do Evangelho, quando conta a paixão de Jesus, Deus, não foi como que desmontada ou contestada por ninguém. O que mostra o que? Jesus Cristo, realmente, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, pelo testemunho da fé dos cristãos. Deus, não dá para negar a sua presença, sua entrada na história. Só que, para nós, Ele não é apenas um personagem da história. Nós olhamos para o crucificado, vemos a sua cruz enfeitada, um instrumento de suplício, tornou-se sinal de salvação, a cruz de Cristo, resplandeça gloriosa, em todos os recantos dessa terra, começando dos nossos corações. O Evangelho não é uma história como qualquer livro. O Evangelho é uma boa nova, é uma história de fé. Para encontrar o jeito de participarmos dessa história, eu trago para vocês, três pequenas histórias. Já nos primeiros séculos da igreja, quando no ano 67, houve o incêndio de Roma, a mando do imperador Nero, sabemos que Pedro e Paulo, foram mortos naquele período, na grande perseguição, e pouco tempo depois, começou a correr uma história. Já no século XX, alguém escreveu um romance, enfeitando a história com outras coisas da época, o romance se chama Covades, Aonde Vais? A lenda, ou não sei o que foi, diz o seguinte, começa a grande perseguição em Roma, e Pedro, um temperamento muito limitado, muito frágil, tão parecido conosco, e Pedro resolve fugir da cidade de Roma, percorrendo a Via Ápia, que vai em direção ao mar, Jesus lhe aparece, e Pedro faz uma pergunta, Onde vai Senhor? Inatim, Covades Domine, e Jesus lhe responde, Eu volto para Roma, para ser crucificado de novo, porque você está fugindo. Pedro caiu em si, voltou para a cidade de Roma, sabemos que ele foi crucificado, como o seu Senhor, quando começaram a pregar na cruz, ele pediu que fosse de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer, como Jesus. Se lenda, aparição, fato ou não, mas construiu-se depois, uma igreja, monumento, se chama Igreja do Covades, a igreja dessa pergunta, e quando Pedro resolve voltar, para Roma. Caríssimos irmãos e irmãs, primeira lição, deste Domingo de Ramos, queremos ser discípulos de Jesus, não podemos fugir dos confrontos, não nos cabe ter medo dos desafios, somos chamados a enfrentar com Ele e por Ele, todas as dificuldades, tudo o que pode acontecer. Por falar em história, uma outra, uma professora, que se proclamava sem fé, absolutamente sem fé, tinha uma filha, muito inteligente, e católica fervorosa, essa filha fica doente, com um tumor, um câncer terrível, e este é um fato, não é uma lenda, não é uma historinha inventada, aquela professora, que se dizia sem fé, está no hospital, acompanhando a sua filha, que volta de uma cirurgia, muito pesada, muito complicada, está ali, num quarto de hospital, a mãe ao lado, e ela delicadamente, pergunta a filha, você quer que eu leia algum livro para você? e a filha, sim, o evangelho, essa mulher foi atrás, comprar depressa, uma bíblia, e volta para o quarto, e diz, minha filha, o que você quer que eu leia? e a moça, a paixão de Cristo, e a mãe sem fé, começou a ler a paixão, segundo São Marcos, como nós ouvimos agora mesmo, de pé, ela estava, não de pé, mas assentada, ao lado do leito da filha, começou a ler o evangelho da paixão, para a sua surpresa, a filha começa a se acalmar, ouvindo a paixão, fica tranquila, e dizia esta professora, de repente, a minha filha adormeceu, e eu acordei para Deus, a paixão de Jesus, me converteu, eu não podia, dizer outra coisa, senão, ele é o filho de Deus, e hoje professa a fé, com convicção, irmão e irmã, não queira fugir da cruz, tem a coragem, de escutar a história da paixão, tem a coragem, de se levantar, tem a coragem, de ter a posição, de ressuscitado, e dizer, eu creio, pode acontecer, que dentro do seu coração, hoje, você possa, dizer, muito bonito, seu bispo, mas o senhor não conhece, as minhas fraquezas, o senhor não sabe, da minha história, o senhor fala isso, mas não sabe, as minhas aventuras, os meus pecados, o senhor não conhece, como eu estou, nessa catedral, ou acompanhando de casa, pelos meios de comunicação, da arquidiocese, como eu estou, com uma história machucada, o que faço eu, com a minha vida, a última história, é de uma criança, a catequista, a catequista, contava, a história, da paixão de Cristo, uma criança, interrompe, com uma pergunta, me leia a história, de Judas, e a catequista, comentou, começou a contar, a história de Judas, e diz, que Judas, se enforcou, e a menina, ele se enforcou, porque escolheu, a árvore errada, a catequista, olhou para ela, para essa criança, e disse, como é? se ela, tivesse se dependurado, se ele tivesse, se dependurado, ao invés de uma árvore, mas dependurado, o seu pescoço, nos ombros de Jesus, ele hoje seria santo, como Pedro, ele apenas escolheu, a árvore errada, a criança disse, e entendamos isso, olhando para a cruz, ele deveria ter escolhido, a árvore da cruz, e se abraçado, com Jesus, olhe para a imagem, do crucificado, e diga, no fundo do seu coração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e seja, qual for a sua história, feia ou bonita, cheia de alegrias, ou tristezas, com enfermidades, ou angústias, esperanças, ou sonhos, comece a semana santa, escolhendo a árvore certa, dependure, não só o seu pescoço, mas o seu coração, a sua alma, e a sua vida, nos ombros de Jesus, e ali, tudo, tudo, receberá, o banho, da redenção, e vai dessa forma, a semana santa, que estamos abrindo, com essa santa missa, silêncio profundo, olhando para a imagem, do crucificado, recorde as histórias, que eu contei, e misture a sua história, com a grande história de hoje, que é a da paixão de Cristo. tomem o quê? Ou, ou,